É só abrir a torneira que ela está lá, refresca, ela limpa, sacia, tão fácil para alguns que acaba sendo desperdiçada, né? E em tempos de estiagem, esse desleixo, vamos dizer assim, fica ainda mais abominável. Patrícia Barros, conta para a gente, será que dá para mudar a cabeça, a mentalidade dessas pessoas que desperdiçam água, aproveitando até que a gente está na semana de conscientização falando sobre a água? Tomara que sim, né, Raquel? Senão a gente pode ter sérios problemas em breve, segundo apontam alguns especialistas. E para falar sobre preservação e a situação das águas aqui em Minas, está ao meu lado a diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Marília Melo. Bom dia, Marília. Essa semana vai ser uma semana de debates intensos sobre o assunto, né? Qual vai ser o principal foco dos especialistas? Nós estamos discutindo o tema ciência e inovação para a gestão das águas, exatamente potencializando o desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias para aprimorar a gestão das águas, né? Seja o uso cotidiano, seja também monitoramento e outras ações. E como que a ciência e a tecnologia podem ajudar a economizar esse recurso hídrico? Bem, há desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, de produção, né, que vão potencializar uma utilização menor de água para produzir todos os produtos. Projetos de irrigação também, com novas tecnologias que diminuam a quantidade de água utilizada para irrigação. Hoje a gente utiliza aproximadamente 70% da água para irrigação, né? Então, todos esses estudos, eles podem nos ajudar com tecnologia de ponta, realmente, para minimizar o uso nos diversos processos produtivos e também no nosso dia a dia, na nossa casa. Agora, em casa, né, o cidadão comum, como é que as pessoas podem contribuir também para economizar água? Bem, com atitudes cotidianas, né? Juntar mais roupa para não bater a máquina várias vezes ao dia, né, ou várias vezes por semana. Também em máquina de lavar louça, no nosso uso diário, como banho, descargas. E as pessoas que estão construindo, né, por que não pensar em um projeto ecologicamente mais viável, reaproveitando água de chuva, para a gente não usar água tratada, por exemplo, para descarga. Agora, se não houver, né, esse uso racional, consciente aí, tanto por parte dos agricultores na hora de irrigar lá a plantação, né, as pessoas em casa, no trabalho, a água pode ficar mais cara. Como é que é? Sim, é, na verdade, cada recurso, quando ele se torna mais escasso, né, ele vai, sim, aumentando o preço dele, né, hoje nós ainda temos em Minas Gerais uma situação bastante confortável do ponto de vista da disponibilidade de água, né, nós somos conhecidos como caixa d'água do Brasil, mas temos que cuidar, né, porque senão nós podemos chegar a situações como nós estamos vendo na imprensa aí, em outros estados, inclusive. Obrigada pelas informações, está dado o recado aí, né, Raquel? Certeza anotada, não tem desculpa, tem que economizar água, tem que preservar, obrigada, gente. Bom, e Belo Horizonte foi eleita a capital brasileira da hora do planeta. A escolha foi feita pela ONG WWF e premiou ações que contribuem para a sustentabilidade. Debaixo de toda essa terra, na região oeste da capital, está depositado o lixo, que durante anos abasteceu o antigo aterro sanitário da região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui existe um sistema de captação de biogás, aqueles produzidos pela decomposição dos resíduos. Esses gases passam por um resfriamento, são encaminhados para uma usina que fica na área do antigo aterro e se transformam em energia elétrica. É uma usina que gera um benefício duplo, geração de energia limpa e redução dos gases de efeito estufa. Belo Horizonte é considerada a capital solar do Brasil. A cidade tem mais de 900 mil metros quadrados de painéis que captam a energia do sol, um número oito vezes maior que a média nacional. Nesse prédio de 11 andares no bairro Buritis, sustentabilidade e economia caminham juntas. O sistema é composto por dois equipamentos básicos, são as placas coletoras e o boiler. Essas placas absorvem a energia solar, ela é destinada ao boiler, onde ela é armazenada. Posteriormente, essa água armazenada, essa água quente, vamos dizer assim, ela é destinada ao consumo interno dos apartamentos. E até no Mineirão, a energia solar já está presente. São seis mil painéis numa área de 10 mil metros quadrados na cobertura do estádio. Uma usina capaz de abastecer 1.200 residências de médio porte. A usina solar fotovoltaica que foi instalada na cobertura do estádio é mais uma das estratégias sustentáveis do Mineirão. Que desde o projeto, da reforma, durante a obra e na operação, tem todo um pensamento de ser mais sustentável, gerar menos impacto ambiental e poluição. É um empreendimento pioneiro, vai ser o único estádio da Copa com uma usina solar. Então, a gente está muito feliz de Minas Gerais ter saído na frente.